Faltando apenas 11 dias para a estreia do time verde e branco, o foco é dentro e fora dos gramados. Dois amistosos estão programados para esta semana. Oportunidade para Gilmar Dalpozo montar o time titular. Agora que a gente está entrando um pouquinho na área tática de posicionamento, e quem vai condicionar e quem vai se escalar no dia a dia, nos trabalhos com bola, e principalmente nesses jogos amistosos. O jogo treino na quinta-feira e depois um jogo amistoso que nós temos com um enfrentamento com a adversidade de primeira divisão, que é o passo fundo, que é a exigência um pouquinho maior, e aí a gente vai ter uma análise melhor. Enquanto a Arena Condá está passando por reformas, o grupo deverá fazer um jogo treino com portões fechados, amanhã contra o Olaria de Xancherê. No sábado, os torcedores vão poder acompanhar a partir das seis horas da tarde, o amistoso entre Chapecoense e Passo Fundo, no estádio Josué Anone de Xancherê. Tiago Salete, com experiência no futebol gaúcho, é mais um reforço. Já são oito atletas contratados para a temporada. Agora a direção aguarda o início do campeonato para avaliar a necessidade de novas contratações. E vamos retomar novamente essas conversas, vai ter um encontro da direção nossa com os representantes do grupo Sonda, para que a gente possa iniciar uma parceria. E com certeza, se a gente conseguir alguns jogadores que vão ser bons para a Chapecoense e bons para o grupo também, a gente vai em busca disso aí também.